A maioridade penal é um erro que está se cometendo. Até a Unicef está encaminhando documentos mostrando que isto não é a solução. A solução é melhor atendimento, é a escola pública com ensino integral, é saber que a educação tem que ser de qualidade e pensar no jovem de olho para o futuro. Esta é a nação que nós precisamos e que façamos uma revolução pela educação. Educação sim, prisão não.